E aí pessoal, beleza? O Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo e hoje galera eu vou estar ensinando pra vocês como conseguir o Ash Greninja. Isso foi a ideia de um inscrito do canal aí, do Davi. Valeu aí Davi, tamo junto mano, muito obrigado pela ideia. E pra você também que quer dar sua ideia aí de vídeos pro canal, é só comentar aí, tem vários vídeos que eu já fiz que são ideias de inscritos. Então vocês comentando aí, pode deixar que eu vou arrumar um jeito de fazer. E peço pra quem não é inscrito se inscrever no canal, me ajudem aí, vamos lá rumo a 2 mil inscritos. Deixem o like no vídeo e comentem qualquer coisa. E pra vocês terem o Ash Greninja, basta vocês virem aqui em Antin City, a cidade do ginásio voador. Aí vocês estarão saindo aqui do centro Pokémon e seguindo essa rota. Vindo aqui pro distrito do Shopping, onde tem vários Shoppings, onde eu já mostrei várias coisas que tem aqui, tipo, itens de dinheiro de graça, todos os tipos de Pokébolas, pedra de evolução e mega evolução e tá aí. Vocês vão virar à direita e é com esse cara de terno aí que vocês devem estar falando. Lembrando que vocês devem estar com o Greninja aí na parry de vocês, na parry, 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 parry. Enfim, muito louco isso aqui, me esquece. Aí ele vai pegar e falar que é 50 Robux. Sim, galera, infelizmente é com Robux. E vocês estão conseguindo o Ash Greninja. Aí vai perguntar se tem certeza e tudo. Se vocês tiverem Robux, dá pra vocês estarem comprando. E é assim, galera, que vocês estão conseguindo o Ash Greninja aqui no Pokémon Pink Bronze, no Land of Victories. Lembrando que o link está aí no canal. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, deixem o like mesmo assim, porque eu também não gostei de ser com Robux. Mas enfim, galera, é isso aí. Falou. Fiquem com Deus. É nóis. Fiquem com Deus.